Aqui no cemitério Ipatinga, no Nossa Senhora da Paz, no Parque Nossa Senhora da Paz, a movimentação é bastante tranquila, poucas pessoas, muito provavelmente em função da chuva que começou agora há pouco, né? Neste instante chove, tem uma fina chuva aqui em Ipatinga, então algumas pessoas estão aqui no cemitério Parque Senhora da Paz, o maior cemitério de Ipatinga. Durante toda a semana, a prefeitura fez os trabalhos de preparativos, né? Pinturas de meio fio, podas de árvore e também a limpeza da área para receber os visitantes neste dia 2 de novembro, dia de finados. A expectativa é que o aumento, haja um aumento no número de pessoas agora na parte da tarde, né? Muita gente deixa para visitar, fazer essa visitação na parte da tarde, trazem flores para homenagear os entes queridos que já se foram. E a parte da tarde também está previsto aí a realização de missa aqui no Parque Senhora da Paz até às 4 da tarde. A Secretaria de Serviços Urbanos e meio ambiente de Ipatinga orienta os frequentadores que façam a queima de velas apenas nos locais, são que estão apropriados para este tipo de costume, né? Evitando, então, fazer essa queima de velas em gramados e nos túmulos. E também para garantir a segurança, agentes de trânsito estão fazendo a ronda nos quatro cemitérios em Ipatinga. Lembrando, então, que até o funcionamento do cemitério vai até às 6 da tarde e também a programação até às 4 da tarde desta quarta-feira, dia 2 de finados. Agora, vamos para Teófilo Ottoni saber como está a movimentação no cemitério por lá com o Fantoni Peço. Teófilo Ottoni saber como está a movimentação no cemitério.